Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone ou WhatsApp 9659-5761. Um casal tapense está fazendo uma expedição para Ushuaia, a última cidade ao sul da Argentina, de moto. O casal partiu na viagem na quinta-feira, 1º de outubro, e até sábado, 13 de outubro, o casal já havia rodado mais de 1.300 quilômetros, com previsão de chegada entre sexta e sábado dessa semana. Segundo o casal, eles estão sendo bem recebidos por onde passam e estão formando novas amizades. O casal relata também que uma das grandes dificuldades que estão encontrando é o frio, que é intenso, e com a proximidade ao hemisfério sul, o frio deve aumentar. Nessa época do ano, o frio na região pode chegar até 25 graus negativos, e o vento também torna-se um forte obstáculo. Ao todo, a expedição deve chegar a 13 mil quilômetros de ida e volta e durar 30 dias.